Meu Deus, eu quero me envolver com o Senhor, eu quero aprender, eu quero praticar a fé, eu quero viver da fé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga agora, exadeiro. Que Deus lhe abençoe poderosamente, onde você estiver, estamos começando essa programação e começando o mês de setembro, hein? Então, olha, a mão de Deus que te sustenta, esse mês vai ser pela mão de Deus. Tem coisas que Deus vai fazer através da sua mão e que Ele não vai fazer por nós. Somos nós que colocamos a mão e fazemos. Agora, tem coisas, meu amado, minha amada, que é só pela mão de Deus. Então, esse mês nós vamos clamar por essas bênçãos, socorro, milagres que somente Ele pode fazer na sua vida. Amém? Nós estamos aqui já na quinta-feira e, como eu sempre falo aqui nos programas de quinta e sexta, né? Você que acompanha o pastor Helder todos os dias aqui pela televisão ou me escuta pela rádio. Agora nós estamos também nas redes sociais. Quinta-feira é aquele programa forte, onde a gente mostra para você o que acontece nas nossas reuniões de libertação aqui na sexta-feira. Então, o que Deus faz, o que Deus opera é coisa que muda a vida das pessoas. Você está vendo aí as cenas de libertação. Coloca um trechinho daquela libertação só daquele menino lá que foi liberto, o William. Olha lá, ele sendo liberto aí. Depois eu vou mostrar o testemunho dele, que bonito. Você está acompanhando aí as cenas fortes de libertação. Agora veja ali aquela cena. Teve uma que manifestou, foi na frente do altar e, na hora, o Espírito falou que estava tendo uma festa no terreiro. Olha só, deixa eu rodar isso aí, você vai ver. E exatamente no horário que nós temos a reunião mais forte aqui na semana, na sexta-feira, nós temos seis reuniões, seis e meia, nove, às quinze, às dezessete e ao meio-dia. E justamente no horário do meio-dia, o horário onde tem derramamento de sangue em muitos lugares aí, é considerado como uma festa. Nós libertamos aqui, nós não, o Espírito Santo de Deus, né? Porque quem opera é Ele, os dons são do Senhor. Amém? E Deus nos permitiu colocar em liberdade essa jovem que era ex-mãe, ex-mãe. E uma das iras da revolta do diabo é porque ela estava aqui nos cultos do meio-dia, onde estava tendo o horário de cortes. Olha só que coisa. E ali ela foi liberta. Acompanhe essa cena. Você estava na festa, demônios? Festa. Que festa que você estava? Hoje é dia de festa, derramamento de sangue. Hoje é derramamento de sangue? Isso. Quer dizer que você bebe o sangue das pessoas na sexta-feira? Bebo. E o que acontece no horário do meio-dia? Muitos cortes. Muitos cortes. Você viu essas cenas? São cenas fortes, pesadas. Então você nota o porquê que muitas pessoas têm dificuldade de estar na igreja nesse horário da sexta-feira ao meio-dia. Nós temos todos os horários. Mas meio-dia, você está vendo aí o altar, essa pedra no altar. Nós estamos vivendo o desafio de Elias. Olha só. Imagens de libertação. É o que acontece aqui toda sexta-feira, onde a gente vê o fogo de Deus descendo. E o fogo de Deus, meu amado, minha amada, ele não vem para consumir as pessoas. Ele vem para consumir o mal. Então o inimigo é queimado. E as pessoas, pastoreada, elas ficam livres. Coloca aí, produção para a gente, mais cenas de libertação. Coloca da última sexta-feira que nós tivemos. Acompanha aí. Em nome de Jesus Cristo. Você não vai rasgar essa peça, demônio. Você está arrepreendido. Em nome de Jesus Cristo. Qual que é o seu nome? Essa pomba gira. Olha só. É uma peça de roupa íntima. Olha só o que estava por trás dessa peça. Como que você entrou aí? O que que fizeram? Eu vou matar aquele. Eu vou matar ele. Quantos demônios tem? Quantos demônios tem lá? Eu vou matar ele. Quantos demônios tem? Pode falar. Eu vou matar ele. Tem quantos? Eu vou matar ele. Vou matar, vou matar, vou matar. Demônios, você só vai falar o que eu autorizar. Quantos tem aí? Quem é o principal? Eu sou eu que estou com ele. Eu quero o principal que está na vida dele. Eu sou eu que estou com ele. Estenda as mãos aqui, igreja. Meu pai, em nome de Jesus Cristo. Essa peça vai para o fogo hoje. É Deus mandando o fogo do céu. Perca a sua força, Satanás. Perca a sua força agora. Meu Deus, ele disse que tem mil demônios. Meu pai, na tua presença o diabo não pode mentir. O Senhor perguntou quantos demônios haviam. Havia uma legião. Então, meu Deus, todo o inferno que está na vida dele e na vida dela. Meu Deus, sejam juntados todos aqui agora. E amarrados em o nome de Jesus Cristo, do maior até o menor. E todo o mal da vida dele e da vida dela, em nome de Jesus, saiam para nunca mais voltar. Meu pai, eu coloco ela e ele em liberdade, meu pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só que coisa. Deixa eu pegar aqui, olha. Olha aqui. Tinha coisa aqui. A senhora quer levar para casa? A senhora me autoriza a queimar? Então, nós vamos queimar. Amém. Pode aplaudir a Jesus. Olha só, são cenas fortíssimas de libertação. E é o poder de Deus que opera aqui. Então, amanhã, ao meio-dia especialmente, de onde você estiver, vem de perto, vem de longe, venha. Porque Deus vai operar na sua vida. Amém. Ele vai fazer obras maravilhosas. operando o Senhor, ninguém pode impedir. Tem pessoas que vêm de Macau, tem pessoas que vêm de Goianinha, tem pessoas que vêm de, enfim, Canguaretama e por aí vai, né? De perto, de longe. Tem pessoas que vêm aqui da zona norte, da zona sul, enfim, de Parnamirim, Cearamirim, de vários lugares e elas vêm para serem abençoadas. Olha só, testemunhos. Eu quero que coloque testemunhos. Um deles é o do William, mas eu quero que coloque mais testemunhos de pessoas que estão sendo abençoadas e libertas aqui na sexta-feira. Veja. Janaína, o que que aconteceu? Você vem de onde? Qual bairro, Janaína? Eu estou vindo de Corrais Novos, que vim para a Junta Médica também. Olha que coisa. E, do meu caso, eu vim adiantada. Eu tenho um diagnóstico e eu estou no processo de libertação. Já fui liberta e hoje eu descobri qual o demônio que me aprisionava, que é o que estava nessa jovem, que ele manifestou. E como que você está se sentindo depois dessa oração? Leve. O pastor orou por mim na minha cabeça. Glória a Deus. Muito leve. A Janaína, ela saiu de Corrais Novos, ela não veio para um culto. Ela veio para fazer uma perícia. Mas nada acontece por acaso. Ela entrou aqui no culto do meio-dia e ela está se sentindo leve. Como que você vai sair daqui desse culto, Janaína? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Olha o rosto dele como está diferente, irmãos. O William vinha aqui e dava uma trabalheira, né? Mas agora é um homem de Deus. Dá um abraço no pastor Helder aqui, ó. Que bonito, né? Como que Deus mudou a vida dele? Foi de repente, era um menino normal. De repente, querendo se envolver com muitas coisas erradas. Aí teve um dia que eu estava muito abatida. Aí minha comadre chegou na minha casa. Vamos conhecer uma igreja para você levar ele. Aí eu digo, é, né? Vamos que só Deus que pode fazer, né? E feito. Está aqui ele comprovando como Deus é maravilhoso em nossas vidas, né? Porque se a gente não tiver Deus, nós não temos nada, né? Está aqui meu filho renovado. E quanto tempo que o William ficou daquele jeito? Agora estava inconsciente, né? Uns três meses, mais ou menos. Aí já fez um mês. E está, graças a Deus, assim, já está conseguindo trabalhar, né? Glória a Deus. Amém. E como que você está sentindo, William? Não sei se sentindo bem, graças a Deus. Está bem, querido. Até o teu rosto está diferente, né? É. Está mais bonito, né? Glória a Deus. Jesus te libertou, fez uma obra linda na sua vida. Glórias a Deus, hein? É bonito o agir de Deus. Então, quando o mal é expulso pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Ok? Agora deixa eu falar breve aqui, eu já vou orar com você. Todos os dias, sete da manhã e às dezoito horas, nós fazemos uma oração aqui no canal do YouTube. E esse mês de setembro, nós teremos quatro orações aqui no canal. Sete da manhã e às dezoito horas, que é todo dia, que é sagrado, né? E Deus me dirigiu para colocar uma oração às três horas da manhã de doze minutos, para combater o espanto noturno. Tem pessoas que acordam nesse horário e não conseguem dormir. Então, vai ter a oração lá no canal. E também uma oração ao meio-dia. Então, são quatro orações poderosíssimas e nós estamos vivendo a campanha. A mão que te sustenta. Amém? Deus vai te sustentar em o nome de Jesus Cristo. E como que você participa? Inclusive, daqui a pouquinho, sete horas da manhã, eu entro ao vivo já aqui no YouTube para orar com você. Tá bom? Você que me assiste em qualquer lugar, já se inscreve agora no canal. É fácil, né? O canal é Pastor Helder Cavalcante. Aparece esse botão vermelho aí, você clica nele, como aparece para você aí. Notificação, coloca todas. Pronto, está inscrito no canal. Sete da manhã, dezoito horas é o tradicional. E começando, né? Já tivemos uma oração às três da manhã, que começou hoje. E vamos ter meio-dia, todos os dias. Sete, dezoito, às três da manhã e ao meio-dia de doze minutos. Essas duas orações. É muito forte. Agora, acompanhe testemunhos dessas orações. Paz, Pastor Helder. Eu quero contar uma bênção que eu já contei o mês passado. Uma bênção que a minha filha recebeu, né? De uma indenização que ela estava esperando. E agora, esse mês, ela conseguiu fazer a credencial como contadora de um curso que ela tinha feito há 20 anos atrás. E ela não tinha credencial. E esse mês, ela foi abençoada com essa credencial em nome de Jesus. E eu só tenho a agradecer o seu ministério ao Senhor e a Deus, né? Sobre todas as coisas. Que bonito, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero orar com os amigos do SBT, que me acompanham. Lembrando também, você que está no SBT, na Band, na rádio, pela internet. Domingo, hein? Domingo é sagrado. É o dia dos filhos de Deus. Amém? E domingo Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Esteja também, no domingo, esteja amanhã, sexta-feira, na nossa igreja, aqui na sede estadual. Preferencialmente ao meio-dia, mas nós temos todos os horários. Ou em uma das nossas igrejas da graça, aqui pelo estado do Rio Grande do Norte. É dia que os pastores se consagram. É dia que os pastores oram. E as pessoas são abençoadas, tá bom? Vamos orar? Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção na vida, meu Deus, de todas essas pessoas que acompanham essa programação. Onde estiverem, meu Deus, elas recebem essa oração, esta unção, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim, meu Deus, nós oramos para a Tua glória. Amém, amém e amém. Está consagrada a água, beba com fé agora em nome de Jesus e toma posse da sua bênção, da sua vitória, tá? Vou me despedindo aqui dos amigos do SBT e a gente vai ficando com a band e com a rádio, tá bom? E com os amigos da internet também, em o nome de Jesus Cristo. Olha, é muito forte. Quando chega quinta-feira, é aquele preparo, é onde a gente já começa a se preparar, a se consagrar, porque na sexta-feira é o maior trabalho de libertação, a oração mais forte que nós temos aqui na igreja durante a semana. Durante a semana, as pessoas estão vindo de todas as partes, acompanha imagens, coloca ali imagens, olha só, o povo que tem vindo aqui na nossa igreja. Pode colocar as imagens ali do Instagram mesmo. É forte, né? Então você vê as pessoas vindo de todas as partes, estão sendo abençoadas. Coloca ali para a gente, produção, mais testemunhos do que Deus tem feito aqui na sexta-feira. Edneide, vem de qual bairro, Edneide? Eu venho daqui mesmo, do Alecrim. Do Alecrim, o que aconteceu, Edneide? Eu estava num processo muito grande, uns espíritos me perturbando por obra de bruxaria, de feitiçaria, viu? Até entrou parte deles na minha mente, querendo me enlouquecer, mas hoje aqui Jesus Cristo fez a grande obra. A senhora recebeu a libertação, né? Recebi, recebi. Glória a Deus, como que a senhora está se sentindo? Muito bem, pastor, muito bem, viu? Você vai voltar para casa com a benção. Vou voltar com a benção. Quem foi que te libertou? Jesus Cristo. Então vamos aplaudir a Jesus? Conta para a gente aqui, só que já contou um pouquinho. A senhora comeu uma batata, que a senhora falou para mim, e chegou com uma dor. Aí começou uma dor no quadril, desculpa. E imediatamente atacou uma dor aqui, me acabando e eu ficando fria. Eu digo, Jesus, eu não tenho o poder de colocar a minha mão acima dessa dor, mas amanhã eu quero estar na igreja, eu quero que o Senhor determine essa dor agora. Em nome de Deus da graça, imediatamente a dor desapareceu. A minha conta é de quatro horas, tomei banho, mas toda noite agora, quando eu vou para a cama, está um frio, que eu fico assim. Agora a senhora está bem. Ela andou 80 quilômetros, irmão. Jesus honrou a pé dela. E a dor que a senhora estava sentindo? Passou. Passou? Tem mais nada? Nadinha. Foi o que te curou? Jesus. Então vamos aplaudir a Jesus. É isso aí. Tremendo, né? Maravilhoso. Então não impeça, não permita, melhor dizendo, com que o inimigo impeça você de estar aqui na sexta-feira. Não deixe o inimigo frustrar essa bênção na sua vida. Venha, passou, estou com dores, estou doente, estou enfermo. Eu estou passando por um momento de crise, de pânico, de ansiedade. Meu amado, minha amada, vem para cá, porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Nós estamos no desafio do Elias. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo do céu desceu. E nós vamos queimar os pedidos. Olha as imagens aí, os pedidos sendo queimados. Toda sexta-feira nós fazemos essa queima de pedidos. Eles estão sendo queimados. Enquanto o fogo vai queimando, vai queimando todo o mal da sua vida, do seu corpo, das suas finanças, do seu casamento. Enfim, tudo aquilo que te rodeia, está atirando, roubando a sua paz. Então, esses males serão consumidos pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Produção, põe para a gente aqui o pensamento de hoje. Deixa eu colocar ali, resultados são os segredos para calar quem não acredita em você. É uma verdade. Contra fatos não há argumentos. Não é? Por exemplo, alguém que diz que serve a Deus e vive com a vida derrotada, fracassada. Aí a pessoa, ela para para pensar, mas por que eu vou servir a Deus e eu vou viver no fracasso? Não é? Então, os resultados da sua vida. E o Evangelho, meu amado, minha amada, é resultado. Por que as pessoas têm vindo aqui na sexta-feira? Porque estão vendo o resultado. Estão vendo as curas. Olha só, né? Eu vou colocar aqui para você, é muito forte. Eu orei por um cidadão que chegou na igreja com a pele toda arrebentada. Eu não sei o que era que deu na pele dele. Estava até verde, tudo rachado. O homem estava tremendo de tanta dor. Acompanhe esse vídeo aí, ó. Homem de Jesus. Dos joelhos representando as pernas. Meu pai, todo o mal que está na pele dele, no corpo dele, meu pai. Em o nome de Jesus, eu amaldiçoo agora. Seja o que for, meu pai. Essa bactéria, esse germe, meu Deus. Está no corpo dele. Meu pai, que o teu poder passe e arranque toda a maldição, todo o mal. Sonha! Para nunca mais voltar. Olá, pessoal. Eu estou aqui com o José Rocha. Vem ver aqui. Olha como que está aqui, ó. As feridas na mão dele. Isso aqui são as feridas. O que o médico disse, José? Que é o quê? É um germe. É um germe. Olha só. Eu ungí as pernas dele, ungí as mãos. Olha as pernas dele como está. Foca ali, ó. Agora foca aqui. Pode vir aqui, ó. Olha só. Nós vamos determinar. Esse homem vai ficar curado pelas feridas de Jesus. Me dá aqui a água, pastor Fábio. Isso. Olha aqui, ó. Meu pai, em nome de Jesus Cristo, eu consagro essa água, meu pai. Eu consagro, meu Deus, a ti esta água. E o seu José vai se banhar com essa água, meu pai. E todas essas feridas que estão no corpo dele, meu Deus, que estão no corpo dele, serão arrancadas de cima a baixo em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amém. Está aqui, José. Você vai tomar banho com essa água em nome de Jesus. Você viu. E na hora que ele estava ali, eu senti. Você viu esse vídeo aí. Eu falei, ó. Grava aqui que nós vamos orar e ele vai ficar curado. E olha, diante do Espírito Santo, ele ficou curado. A esposa dele chegou aqui e falou que a pele dele está como uma criança. Nós já estamos preparando aqui. Eu vou gravar e eu vou mostrar para você como que ficou a pele dele. Então, o que é isso? É resultado? As pessoas falam, pastor, mas por que esse povo vai na tua igreja sexta-feira, meio-dia? O que acontece? É resultado. É o poder de Deus operando na vida das pessoas. Eu senti, eu fiz essa oração por ele e eu falei, grava isso aqui. Eu ungi e eu consagrei uma água e as pessoas às vezes zombam das campanhas. Deus merece as campanhas. Mas ele tinha ido no médico e não deu jeito. O médico mandou ele para casa. Não tinha mais o que fazer. Ele chegou aqui na igreja tremendo, tremendo. Nós fizemos a oração por ele e a esposa dele. Não sei se tem um vídeo. A gente pegou o vídeo da esposa dele gravando? Gravou? Será a produção da esposa? Ela falou em um dos cultos. Não lembro qual foi o culto. Acho que foi em uma sexta-feira. Mas eu vou trazer aqui para você esse material. Ele chegou tremendo e a esposa dele falou que a pele dele está como uma criança. Olha que bonito, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é tremendo. Então, vem para cá. Você vai ver um resultado na sua vida em o nome de Jesus. E foi interessante. Quando eu comecei essa campanha do Elisa, eu lancei um desafio. Eu fiz um desafio aqui na igreja. Se a pessoa não visse nenhum sinal, eu deixava de seguir esse Deus. Olha só que coisa, né? Mas eu não desafiei Deus, porque eu confio no meu Deus. Já no primeiro dia já começou a acontecer um monte de libertação, sinal aqui e tal. Mas eu desafiei a fé das pessoas. E eu desafio a sua fé. Vem participar do nosso culto. Amém? Você vai ver a mão de Deus. Você vai ver o agir de Deus. E depois você me conta. Tá bom? Olha o nosso endereço passando aí. Avenida Deodoro da Fonseca, 645, no centrão de Natal. É fácil, fácil você chegar aqui. Deixa eu chamar uma mensagem agora do nosso querido missionário R.R. Soares. Acompanhe aqui o que esse grande homem de Deus vai falar com você. Olha o salmista que escreveu o Salmo 116. Ele disse assim, Cri, por isso falei. Sabe por que você fala algumas coisas contra a palavra de Deus? Porque você crê nelas. Sabe por que você vai acertar sempre? Quando você crê na palavra de Deus, você vai falar a verdade. Cri, por isso falei. Estive muito aflito. Mas mesmo assim, ele falou que era certo. Não importa o momento que você esteja vivendo, as pressões que estão sobre a sua cabeça, as situações desfavoráveis pelas quais você passa. Você tem que acreditar na palavra de Deus e dizer, Deus, eu creio. Aí se você crê, você fala. De acordo com a palavra. Mesmo que esteja muito aflito, você vai sair dessa. Veja essa pessoa. Ah, Deus me curou agora porque eu fiz uma cirurgia de coluna quando eu tinha 31 anos e ficou sequela. Depois deu o soporós nesse quadril daqui. Aí, na segunda caminhada aqui, eu senti um calor aqui e a dor passou. Pode ir livre. Está vendo, pessoal? Agora deixa eu orar, Pai. Em nome de Jesus, eu suplico por todos que oram comigo. Pessoas que estão enfrentando graves situações na vida. Eu paraliso toda a ação de inimigo e digo, saia, deu fora, em nome de Jesus Cristo e você diz, amém. Eu creio. Olha só que palavra, né? Então, eu espero que você receba essa palavra desse grande homem de Deus em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas antes, olha, chega mais, chega mais. Daqui a pouquinho eu vou começar uma oração ao vivo no YouTube. Olha, as pessoas estão sendo abençoadas em todas as partes do Brasil e do mundo. Todos os dias você recebe uma oração como essa. Põe a oração aqui para a gente, ô produção. A oração do Pai Nosso. Coloca aí para a gente. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Todos os dias você recebe uma oração. E esse mês de setembro são quatro orações diárias. Sete às dezoito, que nós já fazemos aqui. Às três horas da madrugada e ao meio-dia. Três horas e meio-dia são doze minutinhos só. Combatendo o espanto noturno, ok? E meio-dia combatendo a mortandade que assola o meio-dia. E a bênção do Salmo 91, ok? Esses dois horários que o Salmo 91 cita. O espanto noturno geralmente por experiência, por vivência na obra de Deus. Mais ou menos três horas da manhã. A gente tem muitos casos repetitivos que a pessoa acorda a essa hora. E o meio-dia está escrito aí na Bíblia. Então são orações que vão te abençoar poderosamente. Se inscreve aqui no meu canal, Pastor Helder Cavalcante. Entra aqui no canal. Clica nesse botão vermelho que está aparecendo aí. Clicou? Está inscrito. Agora notificação. Esse sininho que aparece. Clica nesse sininho aí. Notificação. Coloca todas. Pronto. Você não vai perder nenhuma oração. nem a da manhã e nem a da noite. E vai ser muito forte o agir de Deus na sua vida. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu posso orar com você no nome de Jesus. Lembrando que você pode me seguir também no Instagram. Está aparecendo aí o Instagram do Pastor Helder, ok? Pastor Helder Cavalcante em todas as redes sociais. Aqui no Instagram é onde eu comunico com as pessoas. Você pode mandar uma mensagem no direct para mim que eu respondo. Eu respondo todo mundo, ok? Tem também o Facebook. Tem também o Kawai. E temos também o TikTok. Coloca para a gente, produção, um trechinho da mensagem do TikTok. E eu já volto para orar com você. Falta de correção faz os pais perderem autoridade sobre os filhos. Ah, mas eu fiquei com pena, com dó. Quando você vê, o filho está chutando as canelas da mãe. Está puxando a orelha, está batendo o rosto. A Bíblia diz assim, não retires a vara da criança. Tem que ter correção. Porque fazendo isso, nem por isso morrerá. Quem já levou umas palmadinhas aqui quando era pequena? A nossa educação era vara. Chinelinho havaiana, aquele chinelinho dela lá. Com prego embaixo ali quando arrebentava. É ou não é? Aí você olhava para aquele chinelo. Aquela vara, minha mãe, ela tinha um pé de pitanga, irmão. O meu sonho era catar um machado e cortar aquela árvore lá. Ela arrancava aquela varinha depenando a bichinha. Né? Aí ela ficava esperando. E aí, meus irmãos? Era só uma. E a gente ia passando e ia pulando. Eu sou um cordeirinho. É ou não é? Então, né? O Paulo disse, você quer que eu vá com a vara ou com o espírito de amor e mansidão? Então ele sabia os dois. E os pais têm que ter isso. Amém? O pai tem que saber a hora de amar, de abrandar, de acalmar. Mas tem que saber a hora também de corrigir. Isso faz parte, diga a glória a Deus. E Deus é assim? A Bíblia diz que o pai, ele corrige o filho que ele ama. É isso aí. Vamos orar, meu povo. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Estamos aqui, meu Deus, unindo a nossa fé. E clamando, meu Deus, por todas essas pessoas que acompanham esse programa. E a minha oração é para que essas pessoas tenham condições de estar na igreja nessa sexta-feira, meu Pai. Sexta-feira é o dia da guerra, é o dia da batalha, é o dia da libertação. E onde, meu Deus, essas pessoas estiverem, onde você estiver agora, recebendo essa oração, o poder de Deus te fortalece. A unção de Deus te abençoa. Meu Deus, assim nós oramos para a Tua glória, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Está consagrada a água? Beba com fé dessa água agora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, olha, o pastor Helder vai ficando por aqui. Que Deus lhe abençoe poderosamente. E até lá.